Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tara Santos de Ciências. Sou uma mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro comprido, um pouco abaixo do ombro. Hoje eles estão parcialmente presos. Estou usando aqui um jaleco branco, por dentro tem uma blusa azul. Aqui atrás de mim tem o logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá agora iniciar mais uma aula de ciências do nono ano. Vou colocar aqui na tela para vocês. E antes de tudo, como vocês já sabem, sejam muito bem-vindos de novo a mais uma das nossas aulas. É uma alegria muito grande saber que vocês estão aí do outro lado acompanhando, interagindo com a gente, aprendendo, anotando as coisas que vocês têm dúvida para tirar quando vocês chegam na escola com os professores de vocês. Então, que bom que vocês estão aqui novamente, tá? E na aula de hoje nós vamos falar sobre forma de propagação de calor. Vai ser sobre isso que a gente vai conversar na aula de hoje. E o que é esse calor, gente? O que é que vocês entendem como calor? O que é calor? Então, esse calor que a gente vai falar hoje não é só aquela sensação térmica que a gente tem quando estão aqueles dias bem quentes. Principalmente aqui na nossa cidade, né? Vocês devem ter passado vários dias ultimamente aí sentindo aquele calor, aquela coisa abafada. Mas esse calor que a gente vai conversar aqui não é exatamente esse calor aí. Calor, na verdade, esse calor que a gente vai conversar na aula de hoje está relacionado com energia. Então, esse calor que a gente vai falar hoje, ele é uma forma de energia. Então, na área da física, que é uma das vertentes da ciência, o calor também é conhecido como energia calorífera, que é medida numa unidade que a gente chama de joules. Esse é um conceito, né? Essa calor, na verdade, energia calorífera, a gente chama esse conceito que determina a troca de energia entre dois corpos. Então, vocês vão entender melhor isso quando a gente começar a ver os exemplos aqui. Esse calor, ele passa, ele propaga entre dois objetos, entre dois organismos. Muitas vezes a gente não se dá conta, mas essa energia calorífera aí, ela está sendo propagada. E é sobre isso que nós vamos focar na nossa aula. E é justamente aí que vai entrar o que a gente chama de propagação de calor. Quando esses corpos aí, esses objetos, eles começam a trocar energia, essa energia calorífera. Então, vamos lá. O que é essa propagação de calor? Basicamente, o conceito de propagação de calor, ele diz respeito a esse fenômeno de transferência de energia entre os corpos, entre objetos. Por sua vez, essa transferência, ela tem o objetivo de proporcionar um equilíbrio. Como assim? Muitas vezes, um objeto que ele está muito quente, tem outro objeto que está frio. O que é que a natureza quer que aconteça? Um equilíbrio, que os dois fiquem mais ou menos na mesma temperatura. Então, aquele objeto que está muito quente, ele vai começar a transferir a energia calorífera dele para o outro objeto que estava mais frio. E assim, eles vão conseguir entrar no equilíbrio. Entenderam como é que esse fenômeno de propagação de calor acontece? Então, é desse jeito. Aquele objeto que está mais quente, ou aquele corpo que está mais quente, ele começa a trocar a energia, transferir a energia com aquele outro que está mais frio. E, então, de forma resumida, a gente pode dizer que as formas de propagação de calor dizem respeito à forma como esse calor vai se dispersar no ambiente. Então, vamos lá. Tem uma área, uma sub-área, na verdade, da física, que a gente chama de termodinâmica. Termo tem a ver com temperatura. Então, essa termodinâmica é uma área da física, da engenharia mecânica, e ela vai estudar exatamente essas relações de temperatura. E existem três formas de propagação de calor. E são essas três formas que a gente vai conhecer hoje. A primeira forma de propagação de calor é o que a gente chama de condução térmica. E essa é uma das mais simples para a gente entender. O que acontece na condução térmica? Olhando, por exemplo, a gente já consegue ter uma ideia. Vamos lá. Nesse caso da condução térmica, ela vai ser uma forma de propagação de calor em que a transferência dessa energia calorífera acontece por meio material. Então, de forma resumida, a gente pode dizer que essa condução de calor vai acontecer pelo contato da matéria. Então, entre duas matérias, na verdade. Ou seja, apesar de a gente não conseguir ver essa energia passando de um objeto para o outro, ela vai acontecer entre esses materiais que a gente chama de materiais sólidos. Vamos botar isso na prática. O que está acontecendo aqui nesse exemplo da imagem? A gente tem uma panela aquecendo alguma coisa, pode ser água, pode ser alguma comida que tem aí. E vocês estão vendo que tem um vaporzinho saindo, né? Isso daí está indicando que está bem quente. Só que existe aqui uma colher dentro dessa panela. Alguém esqueceu uma colher dentro dessa panela. O que é que vai acontecer? A água ou a comida, seja lá o que for que tem aí, vai aquecer e vai passar esse calor para a colher. Da mesma forma, aqui, quanto mais perto da comida, mais quente vai estar. Só que esse calor, ele vai se dispersar, ele vai se propagar, ele vai se espalhar aqui por todo o cabo dessa colher que está dentro da panela. Então, como é que ela faz isso? A energia vai passando por esse meio que é sólido, né? Porque a colher, ela é sólida, é um material sólido. Então, esse calor, ele vai se dispersando, se espalhando por essa colher. Então, aqui, está muito quente, esse calor, então, ele vai passando para cá, que está mais frio, né? Então, é isso que vai estar acontecendo. Esse calor vai estar se espalhando por condução térmica até a pontinha do cabo dessa colher. Vai chegar uma hora, quando a gente desligar essa panela, tirar essa colher daí, embora ela esteja naquele momento muito quente, depois ela vai dispersar tanto esse calor que vai entrar no equilíbrio. não vai estar mais tão quente assim, ela vai estar com a mesma temperatura por todo o cabo dela, por toda a extensão do cabo dela. Então, isso é a condução térmica. Então, mais um exemplo aqui, ó. Então, nessa forma de condução térmica, a matéria, ela vai ser aquecida, seja pelo calor do fogo, ou então pelo contato com o objeto que vai estar mais quente. E quando esse corpo sólido que pode ser, esse material sólido que pode ser um metal, um líquido ou um gás, aquece, ele vai aumentar o que a gente chama de energia cinética. E vai, essa energia, esse aumento dessa energia cinética vai fazer com que as moléculas que fazem parte daquele material ali, elas se agitem, né? Então, vai aumentar a temperatura justamente por causa da agitação dessas moléculas que compõem esse material. Mesma coisa aqui, a gente tem um cabo, aparentemente, ela é de metal. Aqui tem uma chama que está aquecendo. Esse calor, ele vai passar daqui até a pontinha de cá. Obviamente, essa pessoa segurando desse jeito, ela vai acabar se queimando, porque o calor vai chegar aqui. Essa energia vai chegar aqui. Depois, quando eu tirar esse cabo ali da fonte de calor, ele vai dispersar, né? Dissipar todo esse calor e vai chegar uma hora que ele não vai estar mais quente daquele jeito. A gente já viu a condução térmica, agora a gente vai ver a convecção térmica. Bora lá! A convecção térmica, diferente da condução térmica, que vai acontecer através de materiais, a convecção térmica não acontece com o sólido. Então, a gente já tem aí uma diferença entre o anterior. O anterior, ele precisa de um material sólido. Esse material sólido pode ser um metal, né? Como é o caso do cabo da colher que vai transmitir a própria panela. No caso aqui da convecção térmica, a gente não precisa desse material sólido. Esse modelo de propagação de calor, ele propõe que correntes, que a gente chama de correntes circulares de convecção, determinem a diferença de densidade entre quente e frio. Ou seja, um exemplo simples de convecção de calor é quando o frio desce por este motivo, como é indicado aqui nessa imagem do ar-condicionado. O que é que vai acontecer? O ar-condicionado, geralmente, ele vai estar em cima, né? E isso tem um motivo. Não é aleatoriamente. A gente não pode botar ar-condicionado onde a gente quiser. Esse ar-condicionado sempre tem que ficar em cima. Porque o que é que acontece? O ar frio, ele é mais denso, ele é mais pesado. E com isso, ele vai descer e resfriar o ambiente. Já o ar quente, ele é mais leve. Só que o que é que acontece? Existem essas correntes de convecção. É como se o ar, ele ficasse trocando de posição o tempo todo. Esse ar frio, o ar que sai do ar-condicionado, ele desce, enquanto o ar quente que está embaixo, ele sobe. Por quê? É como se ele fosse resfriado o tempo inteiro. Então, produziu aqui essa corrente de ar frio, ela vai descer para resfriar o ambiente. O ar quente que está aqui embaixo, ele vai subir. E esse ar quente vai ser resfriado, vai descer de novo. Então, ele vai ficar o tempo todo fazendo essa troca. O principal exemplo de convecção térmica é justamente esse. Então, por isso que o ar-condicionado tem que ficar em cima. Ele não pode ficar embaixo. Se ele ficar embaixo, ele não vai ter como resfriar o ambiente. Porque ele vai, o ar frio, ele vai descer. Ele não vai ter como subir de novo depois. Então, é assim que as coisas funcionam. Então, basicamente, a gente pode resumir o que acontece com a corrente de convecção, ou com a convecção térmica, dessa forma aí que eu coloquei nesses três tópicos para vocês. Primeiro, acontece o que a gente chama de difusão, que é um movimento aleatório, desordenado, de partículas individuais em fluidos. Pode ser o ar. Então, essas partículas do ar aí, elas começam a se movimentar de forma aleatória. Esse ar vai descer. Então, pelo movimento que vai ocorrer nessas correntes ascendentes, quer dizer, em cima de um fluido. E depois, o movimento das moléculas mais quentes, que vão ter mais energia, vão também começar a se movimentar dentro desse sistema. Então, esse ar frio que está em cima, as moléculas que formam ele, as partículas, elas começam a se movimentar, elas vão descer, e esse ar quente que está embaixo, essas moléculas começam a se agitar também, e elas acabam subindo. Agora, vamos para o último exemplo de forma de propagação de calor, que é a radiação térmica. Então, embora a radiação térmica seja o último exemplo de propagação de calor, que eu vou citar aqui hoje, em termos de propagação de calor, ela vai influenciar diretamente, tanto na convecção, quanto na condução térmica. Então, essa daqui, que é a radiação térmica, ela vai influenciar os outros dois exemplos que a gente viu antes. Esses corpos que vão ter qualquer temperatura, quando a gente fala corpo, gente, a gente está falando de objetos, de organismos. Então, esses corpos que eles vão ter, podem ter qualquer temperatura, eles vão transmitir essas ondas eletromagnéticas ou ondas de radiação. O que é que acontece com a radiação térmica? Então, a radiação térmica, ela consiste na propagação de calor, que depende da temperatura atual do corpo. Assim, quanto maior a temperatura, maior vai ser a frequência e a intensidade da energia que vai ser irradiada. Essas ondas de calor, essas ondas térmicas, elas podem se apresentar de quatro formas. Através da luz visível, que a gente consegue ver, através dos raios X, através dos raios ultravioleta e através dos raios infravermelhos. A gente não enxerga, mas o nosso corpo, ele está produzindo essas ondas de calor o tempo inteiro. É tanto que vocês já devem ter visto naqueles filmes americanos essa maquininha aí que está aparecendo, né? Muitas vezes, quando o exército americano vai invadir um lugar, eles querem ver se tem gente dentro da casa, eles apontam essa maquininha aí para a casa e eles conseguem ver a partir da energia que aquela pessoa está irradiando, na verdade, dentro de casa, eles conseguem ver, ó, tem aqui tais objetos que estão com a temperatura de tanto. Hoje em dia, essas máquinas são super modernas, né? Conseguem, inclusive, visualizar ali a forma da pessoa. Mas eles fazem essa corzinha diferente aqui e vai indicar se tem um organismo vivo ali dentro ou não, por causa da temperatura que vai estar apresentando. Então, isso é a energia que a gente está irradiando em forma de calor. Isso é a radiação térmica. A gente não percebe, mas enquanto a gente está vivo, a gente está irradiando essas ondas de calor aí. Da mesma forma, o sol. O sol, ele vai estar irradiando, ele vai estar emitindo essa radiação térmica dele, que vai ser absorvida pela nossa pele, pelos vegetais, para que eles possam realizar a fotossíntese e por aí vai. Agora a gente vai para um resuminho. E a gente tem um resuminho aqui, nesse vídeo que eu trouxe para vocês. Então, presta atenção aí, para entender tudo direitinho. Fala, galera. Aqui é o professor Tiago e hoje falaremos sobre processos de propagação do calor. Propagação está relacionada à disseminação ou espalhamento do calor. Isso pode ocorrer através da própria estrutura do objeto ou de um objeto para outro. De forma espontânea, a transferência de calor sempre ocorre de um local com maior temperatura para outro com menor temperatura. E se processa de três maneiras básicas. Por condução, por convecção ou por radiação. É muito comum estarmos mexendo uma panela no fogo, quando de repente começamos a queimar a mão com a própria colher. O calor transfere-se das chamas para a panela e se propaga ao longo de toda a colher até chegar à maçã mão. O fogo faz as moléculas que estão em contato com a chama vibrarem cada vez mais intensamente. Por consequência, esses átomos e alguns elétrons livres colidem com seus vizinhos. Em um processo que ocorre em cadeia, os elétrons livres, capazes de se mover dentro do metal, são chacoalhados e transferem energia às moléculas mais lentas. Dessa forma, a propagação do calor se manifesta na energia térmica das moléculas, que vão se aquecendo ao longo do material. Como o calor é conduzido por meio das colisões entre átomos e elétrons, esse processo é chamado de condução. Nele, a energia é transferida diretamente entre moléculas vizinhas, de modo que não há deslocamento das mesmas. A eficiência no processo de condução depende das ligações e da estrutura atômica ou molecular do material por onde o calor deve ser conduzido. Os metais, em geral, possuem elétrons fracamente ligados na parte mais externa da sua eletrosfera. Por conta disso, esses elétrons encontram-se com mais liberdade para transportar a energia por meio de colisões. Dessa forma, os metais são ótimos condutores de calor. Por outro lado, alguns materiais possuem os elétrons mais externos aos átomos, mais fortemente ligados. Por conta disso, não transmitem calor de forma eficaz e são conhecidos como isolantes térmicos. Esses materiais são utilizados para dificultar a passagem de calor ao diminuir a sua taxa de transmissão, que ocorre mais gradualmente. Dessa forma, isolamento térmico apenas torna mais lenta a transferência de calor. Caixas de isopor, por exemplo, são utilizadas para manter a temperatura de bebidas geladas, dificultando a entrada do calor vindo do ambiente. Cobertores são outro exemplo de isolante térmico. A maioria dos líquidos e dos gases são maus condutores de calor. Isso ocorre porque, nesses estados da matéria, os átomos estão mais espaçados, dificultando as colisões que permitem a condução. O ar, em especial, é um péssimo condutor de calor. A taxa de transmissão de calor através de um material é chamada de fluxo de calor. Essa taxa representa a quantidade de calor que passa de uma face à outra de um condutor em determinado tempo, e é representada pela letra grega Φ maiúsculo. Matematicamente, Φ é igual à quantidade de calor, que iremos chamar de Q, sobre o tempo. Lembrando que calor é um tipo de energia, sua unidade é o Joule. Assim, o fluxo de calor é dado em Joule por segundo, que devemos lembrar, é igual a Watt. Um fluxo de calor igual a 30 Watt significa que 30 Joules de calor atravessam o condutor a cada segundo. Vejamos um exemplo. O fluxo de calor por uma janela de vidro é igual a 0,001 Watt. Quanto tempo será necessário para que seja transferido 1 Joule de calor pela janela? São 0,001 Joules para cada segundo. Para 1 Joule, seriam quantos segundos? Resolvendo a regra de 3, encontraremos 1.000 segundos. É possível também usar a fórmula do fluxo de calor. Substituindo Φ por 0,001 e Q por 1, podemos resolver e encontrar o mesmo valor para T. Para fins de comparação, vamos substituir o vidro por uma placa de prata. O fluxo passará a ser de 10,7 Watt. Qual seria o novo tempo? Se fizermos os cálculos, encontraremos aproximadamente 0,09 segundos. Muito mais rápido. No próximo vídeo, falaremos sobre a Lei de Fourier. Até lá! Vamos lá! Alguns de vocês podem ter se assustado aí quando viram esses cálculos no final. Sim, a gente consegue calcular como essa propagação ocorre, se ela é mais eficiente em determinado material ou em outro. Mas e se vocês não vão estudar aqui agora ainda não? Calma! Quando vocês chegarem no ensino médio, aí vocês vão aprender a fazer esses cálculos, sim. Então, só para vocês saberem que é possível. E por que que lá na condução térmica a gente tem os metais como sendo os melhores condutores de calor? Justamente pelo que a gente viu aí no vídeo. Nos metais, geralmente eles são mais densos, os átomos que formam eles. Estão mais juntinhos ali, estão mais coesos. E isso facilita a passagem desse calor entre esses átomos. Então, como eles estão mais juntinhos, é mais rápida essa propagação. Por isso que eles são excelentes condutores térmicos. Vamos lá! Aqui tem um exemplo de propagação de calor, né? E tem os três tipos aqui para a gente, na mesma figura. A gente tem um exemplo de condução térmica. Essa panela está super quente aqui. Ó, a parte que está mais grudadinha aqui do cabo, mais grudadinha na panela, está mais quente. Mas esse calor, ele vai se dissipar por toda a extensão desse cabo. A gente tem um exemplo de radiação térmica, que é a própria chama do fogão. Ela está emitindo essas ondas de calor ali para a panela. E a gente tem a convecção. Então, quando a água ou qualquer coisa começa a borbulhar ali dentro da panela, é porque as partículas, elas estão trocando de posição. Aquelas que estão mais quentes aqui embaixo, elas começam a subir. As que estão mais frias, elas estão em cima. E elas ficam trocando de posição. Isso é um exemplo de convecção térmica. Agora, chegou a hora de a gente testar o que aprendemos até aqui. E para isso, eu preparei esse joguinho para vocês. Para ter acesso a ele, é só clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo. Ou então, apontar a câmera do celular de vocês para esse QR Code que está aparecendo aí na tela. Eu vou abrir só para vocês verem como é que esse joguinho vai funcionar. Quando vocês clicarem no link ou então no QR Code, vai aparecer essa tela que eu vou colocar aqui para vocês. E o que é que vocês têm que fazer? Deixa eu dar uma atualizada aqui nela. Pronto. Clica aqui no Start. Vamos lá. Aqui em cima tem três exemplos. O ar-condicionado, a emissão da luz solar e o cabo da panela esquentando. Eu quero que vocês me digam qual exemplo é cada um desses tipos de propagação de calor aqui. Vamos lá. O ar-condicionado. O que é que eu acho que é? Será que é convecção térmica? Será que é radiação? Será que é condução? Eu vou colocar ele aqui em convecção. A emissão da luz solar, eu acho que é uma radiação térmica. E o cabo da panela esquentando, eu acho que é a condução. Vamos lá ver se a gente acertou. Vou clicar aqui em submeter respostas. Acertamos direitinho. O ar-condicionado é um exemplo de convecção térmica. O cabo da panela esquentando é um exemplo de condução térmica. E a emissão da luz solar é radiação térmica. Se vocês quiserem ver, comparar o desempenho de vocês com os outros colegas, é só clicar aqui que vocês têm acesso ao ranking. Quem está nas primeiras colocações. E aqui vocês jogam de novo. Espero que vocês tenham aprendido bastante na nossa aula de hoje. Que já saibam um monte de coisa. Que tenham curtido a nossa aula. Por hoje, nós vamos ficar por aqui. Agora vocês vão continuar com os professores de vocês na escola de vocês. Então, façam as atividades. Aproveitem o momento para tirarem as dúvidas. Eu vou morrer de saudade de vocês, mas eu sei que a gente tem encontro marcado muito em breve. Então, se cuidem. E até a próxima aula, gente. Tchau, tchau. E aí 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 E aí